Música Em todos esses anos lutando contra o crime aprendi uma coisa Todo vilão é o herói em sua própria história Você não é assim, Clark Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça A luta nunca acaba Quando vai parar? Quando não houver mais crime A esperança não basta para salvar o mundo Nenhum de nós queria isso Comigo ou contra mim Nós sabíamos que chegaria a isso Era só uma questão de tempo Vou tentar não machucar muito E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados Bom galera, eu vim trazer aqui para vocês hoje a parte final do detonado do Injustice Com um final aí incrível Então sem mais delongas já chega de voadora no like Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos Valeu galera Então vamos aí com um grande final aí A parte final do detonado do Injustice Vamos lá E aí galera, vamos aí E aí galera, vamos aí dar continuidade a partir dessa luta A gente parou no último vídeo Batman vs. nuclear Então galera, sem mais delongas Vamos começar aí o vídeo Vamos quebrar o pau Vamos quebrar tudo Bora para a porrada Vamos lá Vamos lá Beleza! Não pegue tanta certeza! Vamos consertar suas mentes, eu prometo! Tem um plano? Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Brainiac está se adaptando. Quantidade ou dificuldade? Dificuldade. A bordo da nave, o verde vai viver no ar sem. Como uma cópia digital, não vai ser real. A natureza são dados. Pode ser guardada sem pena de fidelidade. Isso é o que o Brainiac diz. É hora de tirá-lo da sua cabeça. O super-home é rápido, malandro. O super-home é rápido, malandro. Não pega o inimigo, não pega pode ser o armário. Se for o ataque do adversário, dá muito tempo para o inimigo. Não, não pega o inimigo. Só isso que fica difícil de virar. Não, não pega o inimigo. Não pega o inimigo. Cara, esse especial dele é muito apelão Lembra até Dragon Ball Isso deve romper o vínculo deles com Brainyard Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando Mas não consigo ler o monstro do pântano Jason, professor Stein Sim, sim Estamos os dois aqui O que aconteceu? Brainyard adicionou uma terceira mente à sua cabeça Como se a gente precisasse Que lugar é este? A nave de Brainyard Nuclear vai levar você de volta à Terra Firme Encontre o Hal Ele precisa de ajuda contra os betas suicidas de Brainyard Parece um trabalho para um nuclear Boa sorte Nada de Brainyard Onde ele está? Não sei As paredes da nave são revestidas com chumbo Cruzuene da Terra Cau'el de Krypton Suas batalhas ecoam pelo universo Sua guerra teve consequências que nenhum de vocês poderia prever O caos que vocês espalharam é um câncer no cosmos. Somente Brainiac pode restabelecer a ordem. Eu cuido dele. Você odeia magia? Darei um jeito. E eu vou caçar Brainiac. Sempre te respeitei, destino. Mas Brainiac não pode destruir meu lar. Não de novo. Seus mal-feitos precipitaram a chegada dele neste planeta. A curiosidade de Brainiac foi despertada pelo massacre da tropa dos Lanternas Verdes. Agora ele vem poupar a humanidade do caos que você desencadeou. Show de bola. Nada mais. Vamos lá. Feita mais antes de sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, we opened a fonte de suros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O destino não está do seu lado. Meu governo não se faz. Vengança de olhos. Farei meu próprio destino. Os Lordes da Ordem. As vozes deles se foram. Acabou, Kent. Me desculpe pelo ataque. O Elmo me comandou. Eles não podem mais te comandar. Vocês dois afrontaram o destino. Provocaram um caos. Mas agora, ver vocês trabalhando juntos de novo, vocês precisam manter a ordem ou os Lordes irão empolá-la. Se não for com o Brainiac, é... Caraca, malandro. Até um ser mágico como o Senhor Destino reconhece minha superioridade. Com o tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Não se o impedirmos. Não ofereçam nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização esgotou seus recursos. O declínio da Terra não pode ser revertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos. Seu meio ambiente está envenenado. A hora da Terra chegou. Onde está a Kara? Em vive secção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um kriptoniano e já matei bilhões deles. Eu tenho a sua força. Porque eu tenho a sua força. Vai основar. Quando eu tenho a sua força. Você não tem o seu corpo. O chefe é muito bom. Eu tenho a sua força não. Eu Até que eu vou falar pra vocês que o super-homem como vilão está assustando o mar, porque eu brilho em ar, que maravilhoso. Tão pouco realizado. Caramba! Ofendi! Boa! Pegou, maldade! É doido pra fazer se você abranhar. Estou pronto pra desistir? Desistir é inútil. Saia do meu planeta! Pô, essa paradinha ali é mó apelação, mano. Desistir é inútil. Essa foi por Krypton. Acho que os ataques na frota estão enfraquecendo ele. Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos. Ótimo. Deve facilitar na hora de separá-los dos betras. Estão para o seu prazo. Desistir! Estão para o seu prazo! Ah! Ah! Oh, Senhor! Ah! Batman falando. Brainiac foi derrotado. O desestabilizador funcionou. Todos os peças estão se desligando. Conseguimos. Vamos procurar a Kara. O desestabilizador funcionou. Todos os peças estão se desligando. O que está acontecendo? A mente de Brainiac é a CPU danada. Pelo visto, ele não tem um sistema de mercado. Se batermos, as cidades preservadas a bordo... Destruídas. Claro, espere! Você mesmo diz, esta nave é controlada pelo pensamento. Isso pode matar você. Parece um trabalho para mim. Não! Não! Crie um circuito secundário. Coloque a nave no automático. Tentando. Minha nave. Você não destruirá minha coleção. Entreguem minha nave. Você vai se arrepender disso. Você é persistente. As suas ações teatrais não irão lhe salvar. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender. Beleza. Tomar muito cuidado. Eu vou tirar muito sangue. Olha lá! Beleza! Vencemos! Como você disse, sou persistente! Pode escrever! Precisamos tirar você daí! Ainda não! As cidades... ... 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Minha família? Desculpe, Hal. Ah, ah. Ah, ah. 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 Meus poderes? Como você? Kriptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Carl. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Vamos escolher o Batman, né? Você não quer fazer isto. Pare, Klan! Acabou! Toma ali! Arthur, não faça isso! Então você vai entrar na porrada agora, ô babacão? Você vai entrar na porrada agora, ô babacão! Toma aí, meu garoto! Eu vou entrar na porrada agora! Ui! A Atlântida precisa avançar no tempo! Caraca, malandro! O jogo tá meio sanguinar, hein, malandro? Pode confrontar você, Arthur! Batman sabia que o enganariam. Temos dinheiro adiante! Não há escapatória! Quer cair? Que seja! Não há escapatória! 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 Chuta! Todo aquele conhecimento antigo... arruinado. Supergirl, onde você está? Eles estão me seguindo. Leve-os para a caverna. Não! Aí sim! Sim! Sem mais segredos, nem planos. Planos? Não fui eu que alimentei os piores medos de Klaue. Para pacificar este mundo, Kau precisou de aço, não compaixão. Mas não trouxeram paz. Vocês iniciaram uma guerra. Quando você está numa guerra, ele fica impossível. É o primeiro cheio, Eu gravizei quem táну indicates que ele não... Se ac ticking. P-Mefях se tivesse dure sätt virando os usos da dramaticatura. Isso que é dominando as peito. . . . . . . . . Beleza. . . . . . . . Lutar no mesmo lado fez lembrar os velhos tempos. . 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 Que isso? Segura-se aí Segura-se aí, bonitão Pegou, mano Pegou, mano Você vai perder Agora Segura-se aí Segura-se aí Segura-se aí Ele está... Vai dormir um tempo Desculpe, Kara Pelo quê? Não pude salvá-lo Kara, é seguro agora Mesmo sem meus poderes, a Zona Fantasma não vai me deter Eu volto Estaremos prontos Calma Eu não... Eu gostaria... Éramos uma família, Kara Ainda somos... Espero que um dia você perceba isto Você está bem? Não... Este símbolo deveria dar esperança às pessoas Ele as fez temê-lo O significado desse símbolo depende da pessoa que o usa Quando Clark e eu fundamos a Liga da Justiça, não governávamos as pessoas Nós as protegíamos Simples assim Talvez o mundo pudesse ter uma equipe assim de novo Bem-vinda ao grupo de confiança Bom galera, então esse aí foi o final aí desse jogaço em Justiça 2 Eu adorei o jogo Sem sombra de dúvida e forte candidato É o melhor jogo de luta do ano Esse ano que ainda tem o Tekken 7 Mas eu tenho certeza que vai bater de frente legal Esse jogo aqui foi muito bom Gostei muito da campanha O jogo tem uma série de coisas legais Tem o multiverso lá que é uma diversão infinita E galera, muito obrigado por quem curtiu o vídeo Em breve eu vou trazer aí o final do Superman Esse aí foi o final do Batman Então galera, muito obrigado por quem curtiu o vídeo até o final Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por quem acompanhou essa campanha aqui no canal E galera, até a próxima Mas sem esquecer de deixar aquele seu like baratex Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Valeu galera Então agora eu vou mesmo Até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.